Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui no Adopt Me e eu vou mostrar pra vocês o último dia pra participar do sorteio Mas se vocês começaram a deixar esse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se não for inscrito E ativar o sininho de noite que vocês vão perder nenhum vídeo novo Então bora lá Bom, pra quem não sabe, eu tô fazendo o sorteio dessa reina de biscoito de gilha Ela não vai chegar assim, tá pessoal? Ela vai chegar toda bonitona, toda alegre Essa daqui só tá doente, tá triste, porque eu não posso cuidar, né? Eu quero entregar pra pessoa pelo menos recém-nascida E bom, hoje é o último dia que eu estou aceitando pessoas participando do sorteio Então se você ainda não fez as regras e ainda não viu o vídeo do sorteio, corre depois desse daqui pra ver e fazer todas as regras pra você já estar participando do sorteio Porque amanhã, dia 30 de setembro é o resultado E pessoal, não sou eu que vou escolher quem vai ganhar Então eu prefiro fazer pela roleta, porque aí é a roleta que escolhe, né? E aí eu vou gravar todos os momentos dentro da roleta Abrindo a roleta, rodando a roleta e mostrando quem foi o vencedor E bom, pessoal, a pessoa que vencer vai ficar com certeza muito feliz, eu espero E as outras que não venceram, não fiquem tristes Eu sei que é triste porque você não ganhou Mas vão ter outras oportunidades sim Já já tá vindo Halloween, novas atualizações E se eu quiser fazer um sorteio desses pets de Halloween? O que vocês acham, hein, pessoal? Deixem aqui nos comentários, hein? Então, não taquem hate na pessoa porque isso é muito chato E é chato também pra mim porque eu fiz o sorteio todo feliz E aí não vou gostar de ver gente tacando hate na pessoa Então sempre fiquem felizes pelas pessoas que ganharam Porque com certeza vocês vão ter outras oportunidades aqui no canal E eu sempre quero fazer sorteios pra deixar todo mundo feliz Então participem dos sorteios pra vocês poderem ganhar esses pets bem legais E sempre fiquem ativos aqui no canal Porque eu posso fazer uma brincadeirinha ou outra valendo tal coisa Então é muito importante que você seja inscrito aqui no canal E esteja com as notificações ativadas Pra vocês não perderem nenhum vídeo novo Mas, então, pessoal Foi esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal se eu for inscrito E ativar o sininho de novo que vocês vão perder nenhum vídeo novo Então, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho